Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta sexta-feira 21, uma forte tempestade acompanhada com granizo causou muitos transtornos na cidade de Adanã, na Turquia. Algumas ruas ficaram cobertas por gelo. As imagens filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais são impressionantes. Acompanhe. Olha só a quantidade de granizo que acumulou nessa rua. O granizo foi tanto que foi necessário um trator para remover o gelo da rua. Enquanto que em alguns pontos da cidade, ruas foram cobertas por gelo, em outros pontos, ruas se transformaram em verdadeiros rios. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!